Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! Let's go! Isso vai dar um beão, rapaziada! AKB20 no crowd, porra! Mas não dá, mano! Mas não dá, mano! É óbvio, velho! É óbvio, mano! Jaca esses cara, porra! Nossa, tá em cima de você, filha da puta! Calma aí, velho! Jaca esses cara no trap! No trap! Vem você, dá dinheiro! Caralho, cara que eu vou no trap! Olha que lindo, papai! É, é... É o que a gente quiser! O que a gente quiser é... No trap! No trap! O que a gente quiser é... O Sonic virou assim, hein? O que a gente quiser é... O que a gente quiser é... No trap! Ei! Malu! Yeh yeh! Pra fazer virar! Ah ah ah! Uuuuh! GOSTOSO! DELÍCIA! Não vai tomar champanhe não, Vitor! Não vai tomar champanhe não! NU! Malu... Você é maluco? E os deus? 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 Yeah! Aproveitei eu dei do começo E saia do seu gerando porra! Then what rap? Then what rap? Poupando a cena de novo Não sobe o que tá Na para nós brotar a lou Apa que a gente quiser O que a gente quiser Eu sou deus? Oh... Oh... Malu, chat! Malu demais, chat! Desculpa, meu príncipe, desculpa. Não, desculpa, mano. Qual é o teu nome? É CJ, mano. É, tá tendo uma festa aqui, mano. Tá todo mundo... É, tá todo mundo de máscara lá, olha lá. Desculpa, eu ia te cumprimentar e acabei te dando um soco. Ai, meu pau, mano. É nóis, mano. Nossa, mó socão que eu dei na coisa, mano. Mano, deixa eu pegar um carro... Véio, eu tenho que ver se eu acho a brava de um carro, mano. Eu vou pedir o carro dos caras da Elements, mano. Será que os caras emprestam? Calma aí. Visão do Biguinho. É, me arruma um carro lá, Biguinho. Fechou, fechou. Essa aqui, Mac. Biguinho. Não tô te ouvindo não, Biguinho. Fala, fala, fala. É, me empresta teu carro. Aqui, botaram o ferro. O que tá acontecendo? Agora brota na Lui. Obrigado, Biguinho, obrigado. Já te devolvo, já. Na bala eu pulei. Caralho, velho. O Kant deu mó moral, né, mano. Ele fez uma música pros caras da Elements, mano. Da hora, velho. Ei, Kuno. Você não vai lembrar de mim, não. Porque eu botei a flick. Bora, bora. Sobe aí. O que adianta você arrumar esse carro? Aluno. Eu roubei. Mano, esse carro é nosso, mano. Ah, droga. Então vamos. Aonde? Então, eu tava pensando em dar uma folga. Vamos, cadê a... Mano, você vai sair da festa agora no auge, mano. Por quê? O que que aconteceu? Tá no auge da festa, mano. Aquela aqui, ó. Então, eu já vou dormir já, mano. Aí eu vou dar só uma folguinha. Oi. Oi. É, Bigu. Vai com quem? Vou com o Kuno. Visão. Vai lá, vai lá. É isso. Cadê teu carro? Espera. Não, pera aí, Kuno. Tu quer ir, quer dizer, mano? Mano, tipo, a festa tá no auge. Mas é porque que você vai dormir, eu vou contigo, irmão. Aham. Não, é... Que? Não, meu carro tá na prisão. Esse dia acabou de roubar esse... Tá, faz o seguinte. É. Ô, Kuno, fica aí então, mano. Fica aí. Eu vou lá com o Bigu então, mano. Por que você tá curtindo a festa, pô? Não quero te atrapalhar. É. Tá. Vai lá, curte lá, bá. Tchau. Valeu, Bigu. Valeu, irmão. Tchau. Até amanhã, irmão. Te amo. Fora do Bigulinho. Bora. Vou dar aquela fuguinha, pai. Dá aquela fuguinha. Fuguinha, pô. Vamos. Ô, Big. E aí? Fala. O que tá acontecendo com os carros que eles estão com a bateria no coisada, mano? Como assim bateria? Fica, Pio. Não, galera. Eu vou dormir, mano. Eu tô cansado. Como assim? Sente relaxar. Não. Tô falando, mano, que tipo, como é que vai ficar a... Como é que fala? Pera, o que a gente tava falando? É. Você falou da bateria que aconteceu com os carros e tal. Ah, é? Não. Os carros tão acabando a gasolina? Tá, tá, tá. Esse aqui também tá acabando? Tá, tá. Tem que abastecer antes de... Vamos fazer o seguinte. Vamos ali no posto aqui, esse aqui, ó. Não, vamos... Vamos chegar lá na... Na cidade primeiro? Então, é na cidade mesmo que eu tô falando. Ah, só. Já... Já comprar um negócio antes, né? É. Coloca a gasolina antes. E a gente já... Fechou. Chate, seus filhos da... Que que... Vou... Vou... Vou pra live do Cono. Vai lá, meu príncipe. Dá uma moral pro irmão. Vamos ver um de novo. Vamos chegar... É, não sei, mano. Tá muito travada. Então. Tô andando com esse carro fazão. Eu vou dar a fuga e meu irmão vai curtir a festa, galera. Quem quiser ir pra lá, ficar com meu irmão, pode ficar, mano. Aqui não tem competição, né? Joga esses cara no rap. Não, mano. Na hora que eu tô comendo a música, eu vou falar pra você. Eu sinto uma vergonha alheia de mim mesmo. Eu não sei se isso é normal, mano. É, mano. Não sei, mano. E uma música que fizeram pra mim? Toca a CD aí, gordinho. Fizeram uma música pra mim, velho. Como é que é essa música? Não, fizeram pra mim. Não, vamos... Não vai precisar, não. Deixa eu roubar a gelo. Pera aí, gordinho. Pera aí. Deixa eu tentar roubar aqui, mano. Se der pra roubar, nós já tá no lucro, fi. Dá, não. O que vai fazer? Hã? Alô? Bora, biguinho. Bora, biguinho. Nada, não. Ah, é, mano. Tem que tirar o uniforme. Não, mas se bem que não é o uniforme, não, mano. É só... Tô ouvindo, hein? É, tô ouvindo, mano. Cadê você, biguinho? Eu tô aqui no esgoto aqui, bem perto da fuga dos três segundos, mano. Ah, só. Vem trazendo jet ski pra cá. Tô aqui, eu tô aqui na rampinha. Ah, tá. Tô te vendo, tô te vendo. Deu pra te ver de longe. Aí, biguinho. Pra ver ele de longe é foda. Chega aí, biguinho. Chega aí, biguinho. Eu tive uma ideia, velho. O tal de kit aqui tá falando, mano. Tá perguntando da rasgada que deu, não sei. Você pode falar isso aí, mano? Se você não tivesse falado da rasgada, eu tinha caído de novo, mano. Mas por causa da rasgada eu percebi, mano. Eu já tava me perguntando que kit, mano. O que você lembrou do cara do kit? Pera aí, pera aí. Ô, biguinho, deixa o jet ski atrás da mureta aqui, ó. Aqui, ó. Isso, isso, isso. Não, deixa aqui, ó, biguinho. Tá me ouvindo? Tô falando pela rádio, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Puxa ele pra cá, ó. Deixa ele bem aqui no canto, onde tá o carro preto. Aí eu não perdi na rádio, mas vamos lá. Aí, 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 ó. Não, você vai pousar aqui na... Isso, pousa na terra, pô. Isso, isso, pousa na terra. Não erra, não, não erra, não. Aí, aqui tá bom, né? Isso, 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 isso. O problema, sabe, Cid? Se ir pro mar ali, velho. Ah, é, né, mano? É, deixa que... Fica... Isso, deixa ele mais aqui, ó. Não, eu vou dar um cavalinho de pau, acho que aqui. Tenta enguiçar esse jet ski aí, biguinho. Acho que agora não vai mais, não. É, deixa enguiçado. Vai, Tessão, cara. Você é lento, cara. É, eu acho que vai, mano. Acho que vai. Aí, bigão. Enguiçou, enguiçou. Bora. Bora. Enguiçou, fi. Esse aqui é o plano B. Der ruim, nós vamos pro plano B. Vai dar ruim não, um pouquinho. Bora, fi. Gostosa. Um cordão pra você me deu. Ô, Big, tu viu o cara ontem gritando? O policial? Não. Onde? Foi assim, mano. Eu dei o famoso ontem, o F8, né? Ah, eu vi. E você sabia que ele era daqui, da família? Não, ele era daqui. É, deu uma briguinha. Pô, eu tô passando muito mal, né? Na virada da cinza, ele não voltou pra nós. Ele foi pro outro rolê, era pra ele tá aqui. Nós estamos embalados. Caralho, sério, mano. Foi engraçado demais ele falando. Puta que pariu, pessoal. O cara quitou aqui, gente. Ele quitou. E ele é assim, tá? Ele não falou desesperado, não. Ele falou suando. Eu conheci. Eu vi isso aí. Caralho, mas é engraçado demais, mano. Mano, ali tá bem no pilo ali a gasolina. Mas pelo que eu vi, não abaixou desde quando chegou. Então, deve tá de boa, tá? Eu tô falando, mano. Se o carro dos policia tiver com bagulho, a gente já enguiça eles. Não foda-se. Não foda-se. Ganhamento da sobrida mesmo. Só não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Vai, Biguinho. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Tem que chegar lá, né? Corre, Biguinho. Vai correndo, vai correndo. Não foda-se. Vou até botar uma música aqui. Seguinte, mano. Quem tá na voz é mesmo? Quem tá na voz é o caralho, irmão. Qual é que é a fita aí, mano? Não tô te dizendo não, tá ligado? O quê? O que tá na sua voz, o caralho? Brava. Caralho, irmão. Tu vai ficar fodido aqui mesmo, hein, mano. Aí, tu viu que os cara passou aqui pôcando, mano? Vem, vem, vem. Filho, foi igual GTA San Andreas isso aqui, filho. Foi, né? Foi da hora, né, mano? Os cara da moto ali passou atirando em todo mundo. Aí, os policia... Os caras são brabos, né, velho? Uhum. Os caras são brabos, não são? A gente perdeu a fuga, tá ligado? É, então. Porque esse porra queria pôr uma música. É, pega a visão aqui. Pega a visão aqui, pega a visão nessa aqui. Nessa aqui que eu lancei. Mano, ele me faz de puta, mano. Só com tia do Gavi, não é possível, não, velho. Ai, tia do Gavi. Aonde que você tirou essa aí? Tia do Gavi. Ah, não, mano. É sério isso? Aí, mano. Por que que nós não causamos uma guerra de facção? O que acontece se eu matar o Gavi aqui, velho? Nós vai lutar com o quê? Com o Machado? Vambora. Mano, é três contra um, mano. Nós vai de Machado. Pera aí, deixa eu bater na rádio aqui pra ver se nós pode ser o tempo em permissão de matar eles. Calma aí. Visão família, tem permissão pra matar o Gavi aqui, mano? Tô com ele na mira aqui, só pra lá. Gostei. Ai, ai. Nossa, mano. Os caras falaram pra que matar lixo, mano? Ah, não deixava, hein, mano. Eu acho que isso é motivo pra começar uma guerra, hein, mano. Fala da mãe. 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 Dáência aí, não tem como, né, Big? Esse cara é muito fã da gente, né, mano? Hahahaha. Não tem como, né, mano? Bom, eu sou. Eu sou, eu sou. Aí, sou, eu sou. Eu sou real fã, mano. 강andoинг tá aí no carro. É um вы soaked aí. É um puga? É um puga? Aí, aí, aí. Já pegou aquele lance? Hahahaha. A comunicação, a comunicação. Turbei 1, turbei 2, turbei 3. Deitei na moita, deitei na moita, deitei na moita, pronto. A comunicação deles, a comunicação deles. Peguei uma mochila, peguei um bolso, olha só, costureira! Vou denunciar o Bisnaga, calma aí, costureira! Esse é o que foi mesmo, isso aí? Mas esse aí foi comprovado, meu mano, esse aí foi, esse aí foi que foi mesmo, meu mano. Bisnaga? É, não foi ele que foi do... Não, foi ele não, foi ele não. Ah, achei que tinha sido ele, quem que foi de vocês? Ninguém deles. Não, foi o nosso, mano, mas o cara não é não, mano. Isso eu garanto pra vocês, sei lá. Não sei nem quem é ele, quem é? Foi na sessão passada, acho que foi no meio da sessão passada, faz muito tempo, mano. É, um dos nossos foi, mas ele não é não, mano. Isso eu garanto. Aí, Gabi, mano, a gente podia marcar uma reunião pra falar sobre os VIP, hein, mano? De novo? Todo dia tem reunião de VIP. Então, mano, eu tô querendo fazer revolução, mas eu não vou conseguir sozinho, mano. As pessoas não me levam a sério. Valeu o que, irmão? Valeu o que, irmão? Ih, fudeu! Nua cara do freio da Blaze! Bora, 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 bora! Vou passar mandando ele tomar no cu. Calma aí, calma aí, mano. Vou passar mandando ele tomar no cu, pra falar o que você quiser. Tá tomando no cu! Ele subiu! Ele subiu! Ele subiu! Ele subiu! Ah não, Biguinho! Sério? Isso, Biguinho! Ah não, cara. Nós é horrível, mano. Nós é horrível. Deixa eu falar ali. Deixa eu falar com os caras ali. Aí, Gabi, 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 tá me ouvindo, mano? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Mano, vamos fazer negócio aqui rapidinho, mano. Rapidinho, rapidinho. Ele tá no B.O. Você não tá entendendo, não, mano? Ah, tu tá no B.O., mano? Você não ouviu um cara falando ali, ali, ali? Ali, 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 ali. Não, não. Ah, foi mal, irmão, tá bom. Amanhã a gente vai conversar, tá ligado? Tá bom, mano. Sobre os negó... Ou mais tarde. É que agora eu tô... Ô! Tá bom. Mas eu só queria te pedir um dinheiro emprestado, mano. Ô, Pulga. Ô, Pulga. Pelo menos 2k, hein, Pulga. Tem Pulga, né? Pulga. Tô aqui, velho. Digare, digare, digare. Se nós sair, eles podem atirar em nós? Pode. Ah, é aquilo. Ah, é aquilo. Mas geralmente eles atiram no pneu, né? Eles dizem que não tem pneu. Não tem pneu. Peguei a vida, mano. Peguei demais ou não, mano? Não, tá aí. Eu não sei como que ele vai agir, né? Depende muito do policial. Mas provavelmente... A especialidade da casa, óbvio que vai ter nessa. Provavelmente ele vai chamar um helicóptero. Ele vai chamar um helicóptero? Eu tô... Mas por que ele vai chamar um helicóptero? Não, foi. Vem que essas baratas... O que é que ele vai fazer? O QTA? O QTA é God. Já toma o Piu, não. Ele tomou o QTA. Ele deu o QTA, hein? Acho que deu o tiro de novo. Ô, 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 ô. Viga pro Gab aí pra parar de atirar nos outros. Cara, é ele mesmo? Sei lá. Porra, mano. Aí é Piuca, né, mano? Cara, ele deu o QTA. Deu o QTA, mano. Fala da puta. Já peguei. Yeah, yeah, yeah. Come on, my nigga. We don't go, my nigga. For all of my doors and a pen. You said you was gang, but you never hanging. I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change our PG. Let's go. See you later. Emptомivo de Goal. Goal. Look, can I look at the bow. Emptomeivo de Goal. Goal. Emptomeivo de Goal. Inptomeivo de Goal. It's a presser.